Aproveitar a oportunidade, pedir aí a rapaziada e convidar todos a seguirem a gente nas redes sociais, nas nossas, essas coisas todas aí de plataforma, tudo isso aí, dar aquela moralzinha, né? Um forte abraço para o projeto social que eu apoio Faixa Preta de Jesus, muito bacana, projeto social da Baixada Fluminense, abração também, rapaziada, de salto.